Qualquer dia, quando a gente se cruza, nos caminhos desta vida, não há caso dessa estrada, se calhar já não vai dar, desde aquela despedida, entre nós não ficou nada, e até lá, eu vivo sempre a esperar, nem espera, desespera, nem contigo, nem sem ti, não consigo, mas não dá, toda a vida se altera, não há mais primavera, nem contigo, nem sem ti, não consigo, mas quem sabe, algo venha despertar, que me faça enfim mudar, e voltar um tempo atrás, talvez aprendesse a ver, os sinais dessa mulher, que não mais me deixe em paz, e até lá, eu vivo sempre a esperar, quem espera, desespera, nem contigo, nem sem ti, não consigo, mas não dá, toda a vida se altera, não há mais primavera, nem contigo, nem sem ti, não consigo, qualquer dia, quando a gente se cruza, muda, Amém